Sesc Itaguatinga Norte Sabem o que que é isso? Entrada pro show do... Show não! Feça! Sei lá, eu não sei direito, vai ser um Fui, causei, zoei Opa! Fui, causei, zoei, caí também Do caracol raivoso A gente chegou Deve ser uns meia hora antes do show E o que falar? Tinha as pessoas mais velhas aqui Eu falei igual um pastor Eu cheguei lá e... Aleluia! Eu sou o Rodrigo Coelho Tenho 24 anos Sou vendedor Eu sou a universal É pra glorificar de pé a igreja Quando pensa que não As corta o pessoal lá do meio Aleluia! Faz pra cá, dá pra ver não Faz aqui Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Não, não, não Quem vocês botam mais pé que vai acertar esse desafio da garrafa aqui? Eu? O ZEN! É o Lusquinha! O ZEN! É o caracol! É o caracol! É o caracol! Ó, bora lá Quem que... Quem que voss... Tá se achando Ó, o cabeçal O que que tá acontecendo aqui? Eu quero fazer você daqui O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Ah, bora, bora Cheguei eu A gente quer participar, Lembriel Alguém mais quer participar aqui também? Eeeeeeeeeeeeeee Esse desafio faz gay. Pra quem não sabe, esse caboclo aqui é top pra caralho. Ele tem um canal no Youtube, ele faz react, e o cara é febre. Quem não conhece o canal dele... Eu só não sei o nome do canal dele, porque é tanto nome que passa na minha cabeça, mas eu sei que é que é um canal de react. E ele é febre. Só dá uma espera do que eu. Ó, sempre revelando ele. Vira a minha fã. Vai vir a minha fã aqui, ó. Tô conquistando o meu público. E aí, quem vai ficar falando aí? Deixa eu dar uma garrafa aqui. Ó, o segundo desafio que tá bombando, é um pouquinho de água na garrafa, e tem que girar assim, e ela tem que ficar de pé. Pode ser no chão também, mas... Ele quer ser react. Você é forte ou na cadeira? A cadeira vai ser... Então vai lá, bicho. Errou! 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 Onde tá jogando em mim? Meu Deus! Errou! Quem sentou todo mundo errado? Ele tá esperando só esse dia chegar. Errou! 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 Agora o barulho de sabor. Errou! 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 Busquete, busquete! Eu vim aqui e fui para o Melhácio. Olha aí, ó. Errou! 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 Lusquinha! 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 Ah! Ah! Vai! Esquitou! Esquitou! Quem acha que eu vou acertar? Quem acha? Olha que legal, torcido aí! Eu defendo de vocês pra acertar, gente! Eu defendo de vocês! Tosse por mim aí, hein! Boa! 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 Errou! Errou! E qual é a punição? Qual é a punição? Eu acho que ninguém acertou, mas... Você pode acertou! Pode ser? Pode ser? Aí, ó! Só os hacks são os melhores do Brasil! Melhor canal de hacks do Brasil! Chupa Moreno! Chupa Moreno! Chupa Quilorren! Chupa Quilorren! Chupa Quilorren! Falando em treta, acabou a treta dos dois! Bacana! Pelo visto acabou, né? Ninguém sabe, mas pelo visto acabou! Do jeito que as coisas vão rolar, como eu tô imaginando, essa barra de comentários aí vai encher de coisas! Reagindo! Chupa Quilorren! Chupa Quilorren! Chupa! Reagindo! Recado aqui pro Moreno, que o Kel vai te passar! Fala a verdade! Não, não fala não! Fala a verdade! Um salve aí pra galera da Dami Bundo! É nóis! Eu sou foda! É nóis! É nóis! Te apresenta! Galera! Esse é o Kid do canal! Então Kid! Ih galera! Beijo! E essa é a Isabela do canal! Isabela! Não! Isabela do canal falando sério! Falando não, falando sério! Pode soltar! Super sério! Isabela, o canal do Isabela! Falando sério! Agora é sério! Falando sério! E aí? Manda salve! Salve! Para o melhor canal de React do Brasil! Já falei de novo! Não é o React do Brasil! É o React! Joguei na roda! Eu não deixava! Foda! Foda! Foda!